Salve, salve rapaziada! Beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje o dia tá lindo, mano! Céu claro, céu azul. O dia top demais pra dar um rolezinho pra gravar uns vídeos. Se não fosse um problema, mano. Vocês acreditam que acabou a bateria do meu 370Z e da minha caminhonete ao mesmo tempo? Tipo, eu não consigo nem carregar um pro outro, assim. Tô, tipo, sem palavras, mano. Sem palavras mesmo, assim. Muito azarado. Usei não dá pra fazer pegar no tranco, porque liga no botãozinho, caminhonete. Tá com a carretinha? Impossível fazer pegar no tranco. Ou seja, me ferrei, mano. E eu tava indo lá instalar as rodas douradas, aquelas rodas bonitonas que eu ganhei do pessoal lá da Tuning Parts. Eu tava indo instalar no 370Z, isso mesmo. Cês pediram muito nos comentários, cês falaram por não pintar ela de verde. E muita gente deu a dica de instalar no 370Z. Então hoje eu ia fazer essa proeza, mano. Eu não sei se vai ficar bom, porque a roda 17, a roda do 370Z, 19, é muito menor. Não sei se vai ficar bom. Vamos testar. Mas primeiro, o Bruno, meu amigo, ele tá vindo aqui me salvar, mano. Não tem condição, não tem como sair daqui. Meus dois carros tão empacados, velho. O Brunão veio resgatar nóis. Será que vai dar jeito agora, mano? Meu Deus do céu. Liga direitinho aí, mano. Vai fazer cagada aí. Vem, o caminhonete pegou já. A gente vai botar agora o caminhonete pra frente. A gente vai fazer a ligação... Mano, não tô acreditando ainda, velho. Essa beirinha aqui, salvando o dia. Battery. Vai ser aqui. Ah, que coisa chique, mano. Aê, funcionou! Maravilha! Agora a gente vai ter que fazer de novo na caminhonete. Velho, eu tô meio burro hoje. Aí eu liguei a caminhonete e desliguei. Não pega de novo. Nossa, muito burro. Rapaziada, eu não tô zoando. Olha só, onde é que tá o carro? Vou ligar pra vocês verem como é que eu sou burro, mano. Vocês iram? A gente fez chupeta, o carro pegou. Eu botei a caminhonete pra frente e desliguei o carro. Exatamente assim, mano. Sério. Vou fazer de novo, né? Como é que é ter um amigo assim burro, Bruno? Pô, é foda, velho. É foda, velho. Vamos ver se vai pegar? Não, ainda não. Bateria vagabunda, né, rapaziada? Daí não dá, né, mano? Aproveitar já que acabou a bateria, mano. Vou lá pegar uma bateria nova, né? Falei já com o pessoal da Eliara aqui, mano. Aí sim, bateria top. Aí não vou ficar mais na mão. Mais uma tentativa aqui. Tentamos, tentamos, tentamos. E não deu jeito. Eu tô muito burro, sério. Porque a caminhonete tinha pego, tava tudo certo. Tava funcionando e eu fui lá e, sabe, desliguei ela. Besteira assim, preocupado em gravar. Mas não tem jeito de fazer ela funcionar. A bateria foi pro saco. Mas eu tô indo lá buscar uma bateriazinha. Não sei como é que eu vou fazer agora pra gravar. Porque eu tinha que fazer o negócio dos pneus, né? Eu ia trocar as rodas douradinhas. Então eu acho que eu vou ter que botar só metade das rodas. Vou botar só de um lado. Porque eu ia levá-las na caminhonete. A caminhonete não tá funcionando. Então eu vou botar só as rodas dentro do 370Z. Nem sei se vai caber, mano. A gente vai dar um jeito de fazer ela caber lá dentro. Mas então é isso. Só vai ficar de um lado. Mas vai dar pra ter uma noçãozinha. Depois eu espelho a imagem e vocês vão achar que é dos dois lados. Mano, só faltava essa, velho. Agora não tá abrindo a porta da caminhonete. Tive que abrir a lona, velho. Porque essa porcaria aqui não abre jeito nenhum, mano. Sério. Rodinhas já estão separadinhas aqui. Vamos botar no carro agora. E aí vamos lá pegar as baterias, né? Agora a gente só precisa colocar duas rodas, dois pneus. Num carro que cabe duas pessoas. Aquele velho jeitinho de abrir o porta-mala do Z, né? Uma roda coube de boa, né? Agora só falta a outra. É. Até que coube. Aí a roda a gente vai ter que botar no banco da frente. É isso aí. Coube quase que perfeito aqui dentro do carro. Olha ali, ó. Então vamos lá pegar as baterias e depois a gente vai instalar as rodas no carro. A quantidade de chave que eu tenho, mano. Sério. Por isso que eu mandei fazer esse cordão, porta-chave. Porque eu ando com muita chave, mano. Eu sei que vocês vão pensar assim, pô, Bruno. Não, cuida dos carros, mano. Deixou a bateria acabar. Pois é, da caminhonete a bateria tá velha mesmo. Tá ferrada. Agora é do Z, pessoal. Ontem eu tava mexendo no carro. Tava fuçando aqui uns negócios. E eu acho que eu esqueci ele ligado. Não um carro ligado, mas como se tivesse com a chave virada. Aqui no caso é um botão start-stop. Então não tem como, mas tem a função ali. E eu acho que eu esqueci e tranquei o carro. A questão é, né. Pô. Se o cara tranca o carro, o carro devia desligar inteiro, né, mano. Eu acredito que a maioria dos carros modernos, vamos dizer, são assim já. Só que a Nissan, né. Nissan tem uns vacilos, assim. Tipo, esse carro não fecha o vidro automático. Mano, as piadas, assim, que vocês não acreditam que um carro, né, que na época, quando era zero, custava quase 300 conto. Não tem, mano. Mas fazer o que, mano, né? Vou atrasar um pouquinho aqui a montagem das rodas, mas tô indo lá botar as baterias, né. Vou botar a bateria nova no 370. Também já vou pegar a bateria da caminhonete. Vamos pegar agora a bateria velha e trocar por baterias Eliara. Agora sim. A gente está aqui na Via Bate. Agora sim, né, mano. Bateria original Eliara, velho. Essas baterias são muito top. Essa aqui, galera, é a bateria original do carro, mano. Ou seja, tem só 8 anos. Esse carro é 2010, galera. Então durou mais do que o previsto, velho. 8 anos é muito tempo com uma bateria. Só que pra instalar ela, vocês estão vendo, tem que tirar todo esse acabamento. Porque a bateria não sai assim fácil. Então eu vou instalar depois. Já que o carro tá pegando, as duas baterias já estão aqui. Bora lá. Estamos chegando aqui na boa no pneu. Não sei se aqui é uma entrada. Eu vou entrar aqui. Ai. Aí, já estamos aqui na boa no pneu. Já tirei a rodinha do carro. Aí, rodinha dourada. Bonitona. Vamos instalar no 370Z como vocês pediram. Pneuzinho da Pneu Store. Já botei aqui na frente pra vocês terem ideia de como é que vai ficar. Mas, rapaziada, na boa, na minha opinião, tá horrível, mano. Mas vocês pediram, mano. Então eu tô fazendo por vocês. Mas eu acho que vai ficar feio. E nem digo pelo fato dela ser dourada, pessoal. Aqui é roda duro, Z original. É 19. Essa é 17. É uma diferença muito grande. Ó, e outra novidade aqui. Já que a gente vai instalar a roda dourada, mano. Eu peguei umas lug nuts vermelha. Sério, vai ficar horrível, mano. Ó, pra quem não sabe, isso aqui é uma lug nuts. Ela é como se fosse uma porca. E ela faz esse acabamento aqui. É bem legal. Às vezes, o buraco da roda, ele é muito pequeno, muito estreito. E os parafusos padrões, eles acabam arranhando a roda. Então, pra isso que servem essas lug nuts. Porque elas são bem fininhas e compridas. Aí não arranha roda nenhuma. Essa aqui, ela vem com uma chavezinha, ó. É bem tranquilo de tirar. É bem tranquilo, não precisa ser uma ferramenta especial. Ela já vem com tudo pronto. Aí, rapaziada. E tem mais cores disponíveis. São oito cores disponíveis. Esse aqui é em aço 1045. E tem pra todos os carros no Brasil. Então, quem se interessou nessas lug nuts, eu vou estar deixando o link na descrição pra vocês comprarem lá, beleza? Muito top. Vale a pena pra dar um tapinha no visual no carro. Aí, ó. As rodas já estão montadas. Parece roda 15, cara. Como ela tem essas bordas aqui em outra cor, parece que a roda é maior. Dá essa sensação. Mas é uma roda 17. Olha a diferença dos pneus, mano. Sério. Olha só. Esse aqui é um 295. Esse aqui é um 225. Olha só a diferença, mano. Roda 17 e roda 29. A roda traseira não entrou, galera. O treio é muito grande, então a gente vai botar esse espaçador aqui, ó. Esse problema maior é na dianteira, que eu disse que é maior ainda. Mas não é à toa, né, galera. Olha a diferença de roda, mano. E aí, coube? Vai cá. Acho que deu, né? Aqui teve um outro problema. Porque tem um parafuso aqui que eu não sei pra que serve, mano. E aí o espaçador não entra. De jeito nenhum. Vou ficar pegando aqui, ó. É, galera, não dei jeito, mano. Não teve jeito de botar essas rodinhas douradas nos 70. Então... Mas eu não vou desistir não, pessoal. Se vocês quiseram roda dourada, mano, eu vou botar roda dourada nesse carro. Só que eu vou comprar umas tintas e vou pintar. Isso mesmo. Já que as rodas douradas aqui que a Tunim Parzinha enviou pra gente não coube, eu vou pintar elas de dourado. Vai ficar horrível. Mas, pelo menos a gente não vai ter esse trabalho de montar roda, espaçador e tudo mais. Eu vou lá comprar a tinta, mano. E vou pintar mesmo. Qual que é a grande diferença? Como eu já tenho um Plast Deep, eu vou pintar por cima do Plast Deep. Não vai pegar na roda em si. Então não vai ter problema. Depois, quando eu tirar o Plast Deep, vai sair a tinta junto. Vamos botar as rodas no lugar agora, né? E comprar as tintas. Que tinta. Ó, rapaziada. Tem esse douradão aqui, mano. Que esse aqui ia ficar muito top. Só que só tem uma latinha, mano. Então não vai dar certo. Tem esse aqui, só que esse é pra interior, né? Então não sei se ia dar muito boa. E esse aqui que é pra exterior. Acho que eu vou levar duas latinhas dessa pra garantir, né? Comprei aqui o sprayzinho, então. E galera, quando vocês estão vendo, eu tô com outra roupa, né? O que acontece é que quando eu tava muito cansado, fui pra casa, já era final de tarde. Parei de gravar. Só que hoje eu acordei muito pior. Eu tô gripado. Dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo inteiro. Mas é isso, a gente tem que gravar. Então, né? Peço desculpa aí, porque essa cara de desanimado, essa cara de derrotado, mano. Não tem remédio que salva, mas eu vou melhorar. Vai ficar tudo certo. Bora lá na oficina, então, pra gente arrancar as rodas fora e pintar. Esses aqui são os equipamentos de hoje, ó. Pastilha pra garganta e o rolo de papel higiênico. Bem, tirei já as rodas do carro. E vou dar uma lavadinha antes de pintar, porque elas estão muito encardidas. Galera, jamais façam o que eu tô fazendo aqui, sério. O que eu tô fazendo é porque eu já tenho a intenção de pintar essa roda de outra cor, ou enfim, eu vou reformar ela direitinho. Porque isso que eu tô fazendo é trabalho porco, rapaziada. Nunca façam isso. Primeiro que a superfície tá toda suja. Eu tentei dar uma lavada aqui, mas o Plast Deep, ele é meio poroso, então não deu pra limpar direito. Então eu vou pintar em cima da sujeira. Começa por aí. Segundo, eu vou pintar em cima do Plast Deep. Eu não sei qual que vai ser o resultado. Não sei se vai ficar bom, não sei se vai ficar ruim. Não sei se vai derreter o Plast Deep. Bora pintar essa rodinha pra instalar no carro, que eu tô curioso pra ver como é que ela vai ficar dourada. Aí, primeira demão de dourado já foi feita. Olha como é que tá ficando. Fazer mais umas três aplicações aqui. Aí vai ficar. Foi de bola. Finalizei então a primeira roda. Ficou top demais, sério. Eu achei que ia ficar feio, mano. Ficou muito louco, hein. Gostei do resultado. Outra roda a gente tá pintando aqui dentro, porque acabou que o vento levantou todas essas paradinhas aqui, mano. Deu um bom trabalho pra refazer. E é isso aí, rapaziada. Esse é o resultado final das rodinhas. Eu fiz só de um lado. Eu falei que eu só ia fazer de um lado, que eu tô bem cansado. Tô ferrado da gripe, mas eu gostei do resultado, mano. E eu vou fazer os dois lados, porque ia ficar estranho. Um lado de uma cor, outro lado de outra cor. Eu vou fazer os dois lados bonitinho, dourado. Aí eu achei top. Não sei o que vocês acharam. E eu gostei. Mano, ficou muito louco, véi. Sério. Ficou mó chileira. Tipo, rapper, sei lá, mano. Ficou massa demais. E o acabamento também ficou bom, mano. Não ficou muito zoado, não. Eu achei que ficou legalzinho. Olha que top aqui a rodinha da frente. Só falta fazer o outro lado agora, mano. E já bateu até preguiça. Nem comecei e já bateu preguiça. Que teu trabalho fazer um lado. Ah, mas vamos lá. Vamos botar a mão na massa. É isso aí. Já finalizei as duas rodas, mano. Deu bastante trabalho. E agora a gente vai instalar no carro. Só preciso esperar secar, né? Porque acabei de passar a última demão. Então, tem que esperar um pouquinho secar. Leandro vai me ajudar aí, que eu tô quebrado, mano. Não consigo, mano, levantar a roda. Não consigo, mano, levantar a roda. É isso aí, rapaziada. Então, a rodinha ficou pronta, mano. Deu muito trabalho, velho. Sério. Eu tô doente, tô horrível, mano. Mas a roda tinha que ser dourada, né, velho. O que era pra ser só uma troca de roda. Botar uma rodinha nova, dourada. Acabou se transformando nisso, mano. Pintei a roda, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do carro e do vídeo, mano. Eu gostei, achei estiloso pra caramba. Até preferia, assim, do que a roda branca. E se vocês gostaram, galera, deixa o like, mano. Porque valeu a pena, velho. Sério. Eu tô meio ruim aqui, mano. Mas vocês pediram tanto roda dourada no Z e eu fiz. Então, não esquece de deixar o like. E se vocês não são inscritos no canal, pessoal, se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. É isso aí. Eu vou agora pra casa, dar uma descansada, dormir, deitar, tomar um remédio, mano. Porque eu tô muito ruim. Eu sou o Bruno Barbo, ficando por aqui. Valeu!